Mano, eu acordei em um lugar singular Onde as lendas voltaram a jogar Fipele é o nosso rei, correndo todo cheio de gás Como uma paz, não dá pra explicar Os craques que eu vi por lá Estavam a cintilar, longe do seu julgar Até os que partiram dessa vida estavam ali Com as outras lendas do Dibri E com os craques de 2020 Eu vi Zidane e quis entrar no manicômio De tanto que é doido ver o homem Pusse as marcas um golaço E levou pra sua casa o prêmio que leva seu nome Cabelo tinha os monte E o Higuita delirou o bonde Ao tirar o escorpião da fonte E também tinha o cacá Acelerando mais que o Papa Léguas Com o motor de mil cavalos de arranho Vi Renato e Robonaldo a debater Eu sou bem melhor do que você Pois é a minha disputa que eu sempre quis ver Os dois criaram um Brasil e Portugal Que eu nunca vou esquecer Yeah, 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 yeah Eu quis ir pro hospício Vendo o fenômeno jogar com os dois joelhos e com zero sacrifício De repente rola um feitiço Era o bruxão metendo de briga com garrincha Sendo sócio desse ofício E no meio de tudo isso Um golaço com a marca do galinho Um passe pro Romário que saiu do pé do zico O que eu vi nesse lugar tá garantido Que eu nunca mais vou esquecer Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah 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 Eu sou só no chão do meu E depois me já me já lembro do meu Eu sou só no chão do meu Eu sou só no chão do meu